A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só um minutinho pra me ver aqui a posição da câmera e a gente já começa Antes, um assassino. Hoje, seu perseguidor. Eu devo destruir aqueles que um dia chamei de irmãos. O ar está quieto e eu sou um caçador. Aí o celular fica sem internet, eu não consigo ver... Ah, bora. Quando eu começar aqui, quando eu conseguir câmera, eu acerto melhor a minha posição no vídeo. Por enquanto eu faço um procedimento padrão aqui. Bora, viu? Carrega! Para acabar esse jogo antes da BGS. A CIDADE NO BRASIL O que eu faço? É mesmo eu estou. Não. O outro faço que eu tomei. Ah Ah Tô aguardando as tuas instruções, senhor Ah 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 Não Boa boa! Tchau, tchau. 10 pontos. Tô bom nisso. Gastei 10. 28. 28. 28, 34. 44. Ah, gastei 44 só pra começar a brincar. Não deu pra eles. Vamos ver quanto eu ganhei. Gastei 44. Ganhei 11. Vamos parar de me assistir. Tchau. 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 Coitada, ficou ferrada, não teve tempo de atirar, fundou, ganhei dinheiro para cá agora. Ele lá em cima ele tem velocidade, bônus de velocidade, ele atira. Fala, Matheus, tranquilo? Ah, eu estive entrando. Beleza, Matheus, tranquilo? Vou dar uma acelerada aqui que eu quero ver se eu acabo antes de chegar na BGS. Chegar na BGS com esse jogo já eliminado, tranquilo. E aí depois da BGS é só meter o pé nos jogos novos. Vai chegar a Forza, vai chegar o outro Assassin. O Origins, eu quero jogar e quero manter ele aqui. De repente pinta mais coisa também. Aí, quero eliminar esse joguinho velho aqui. Do bom, velho, mas do bom, tá que nem vinho, envelheceu bem. Ô Cutterzinho, tu não dá pra dentro não, Cutter. Tchau pra ti, ó. É NARIGADA e afundou. Eita, a savana estava travada e agora liberou. Agora eles tomam uma série de tiros. Ele conseguiu atirar antes de mim, a safada. Muito! Amanhã saiu nas NerdCast, terça-feira, dia 19, nas NerdCast pra... com as nossas expectativas. Nós gravamos na sexta-feira, eu, Cris e o Vingador Braves, o Marcelo. E... A gente gravou, falando do que a gente espera conseguir fazer lá e tudo mais. E a gente vai ver se... Aí vamos ver o retorno da galera e o que a galera acha. Tivemos a participação no finalzinho do Arnaldo Dekar. Ele entrou no grupo. Aí falou com a gente. Ele e o Evangélico. E a gente está esperando, vai ser uma senhora BGS. até mesmo que eu acho que, assim, a comunidade vai ser uma das mais organizadas da galera. Marcando tudo direitinho pra se encontrar. Depois da... Dos grupos de Facebook e tudo mais, que a galera começou a organizar, vai ser uma violenta. Como você está em São Paulo, eu só vou te perguntar qual dia que você vai. Não se você vai, é óbvio. Eu não mandei gente pra Barbados, o que é isso gente? O tá, o cigarro com 18 de dano. Ah sim. Qual vai ser o dia que você vai. O dia que você vai, está lá. Eu não consegui enviar, ó. Flórida? Ah, vai ficar disponível daqui a 16 minutos. Vambora, sai daí. Ah, beleza. Todos os dias, tranquilo. A gente vai estar lá todos os dias. Vai estar de quarta a domingo. Só não sei se todo mundo vai conseguir estar todos os dias. Porque aí... O Cris tem um... Tem a esposa dele, né? Que também vai ter final de semana e tal. Mas a princípio, todos os dias, pra todo mundo. Eu pretendo... Eu pretendo... Eu pretendo estar todos os dias. E provavelmente vou estar todos os dias mesmo. Quarta-feira também? Tu comprou o VIP? Capitão, está no leme! Capitão está no leme! Ó... Como assim? Na hora que eu entro no barco aparece... Coisa pra pegar... Uts... Olha isso! Primeiro... Eu estava quase indo embora. Aqui tem aquele approach em especial. Você chega aqui dando de lado aqui. Bom, isso é verdade. Só na quarta que você consegue fazer isso. Aproveitar tudo. Que os outros dias... Não para, verme. Posso correr tudo de volta. Tchau, tchau, tchau. E aí A Pau Lobos apareceu Não era um lobo, era um lobisomem, né? Criatura mística, desaparece Como é que ele não sobe em árvore? Deu mole, Ritintin É, eu tô achando que Por ser feriadão, prolongado A gente também tá nessa, né? Que vai ser Praticamente impossível você Jogar, testar jogo Mas vamos tentar fazer pelo menos O que der, né? É o que só dá pra gente Olha o outro cão ali Toto É só Você morreu Opa, ferro Vamos marcar aqui A gente vai tentar fazer o máximo de entrevista possível Que é o que a gente sobra É Mas que a gente já sabe que vai ser Praticamente impossível conversar com os outros Conversar com a galera Ou ver Eu Parar num stand legal Vai ser complicado Principalmente dos grandes jogos Principalmente se tiver Como a gente tá esperando que tenha Um Xbox X Aí vai ser Dureza Total Na viagem Rápido Disponível Valeu Só que sacanagem Eu vou matar outro lobo Tchau 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 Eu só tenho uma coisa que eu acho que é sacanagem Todo mundo tá fazendo um Battle Royale É o segundo ou terceiro jogo que parte para um Battle Royale Daqui a pouco todo mundo vai estar com um Battle Royale Vai virar um saco Tchau Mas tá muito legal Eu joguei duas partidas só Tô esperando ver Não, se o Phil estiver Aí que tá Se o Phil Spencer vier Ele cria Ele cria um 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 algo a mais na feira Mas em compensação Para a gente é tranquilo Porque Ele não fica no meio da galera Aqui no Brasil não rola ficar no meio da galera Nego é muito espalhafatoso Nego é muito bagunçado É muito Ah, Phil Spencer Aí ele não vai ficar Eita porra Desperou um tiro sem querer Ele vai Ele não vai ficar no meio da galera Andando Ele vai ficar Como ele ficou na outra Ficou Num canto Ficou num canto Esperando lá Esperando A imprensa E tal As coisas que ele tinha que fazer Ele não misturou com a galera Quer dizer Quer dizer Ele teve na pré BGS Falou com todo mundo E tudo mais Entendeu? Mas assim Na BGS mesmo Ele ficou escondido Lá pra dentro E Tu é doido Não apareceu não Não dá Nego não vai dar espaço Pra ele nem respirar Nem andar A galera aqui é muito fã É aquele povo que quer tirar foto Beijar na boca Arrancar pedaço da camisa Inscreva com os Um Tive Ah Deixa eu dar uma olhada nesse mapa aqui. Vou ter que sair pela lateral. Acho que eu já fiz tudo. Acho que quebramos o barro aqui. É o carregamento de algum naufrágio, senhor. A chuva está aumentando, carvão. O ano que ele teve, no 2015. O ano que ele teve, no 2015. O ano que ele teve, no 2015. Para mim, conseguir entregar uma cesta de bombom, eu tive que parar ele no meio da saída, cara, quando ele estava saindo, para entregar um bombom do Pará para ele. Eu tinha feito a graça, eu falei, ah, vou levar. Ano passado era para ter um, sei lá, uma jornal, se alguém, mas não rolou por causa da Pax. Setembro é bom, porque antecede bastante os lançamentos, mas tem a Pax. Aí a Pax mata geral. Onde eu estou, rapaz? O rapaz, olha ali teu destino, vira para lá. Está maluco, o diacho? Cicatrizes. Cicatrizes. Eita. Alguém levou a farela aqui. Maldição! O que aconteceu aqui? Que segoasse. Então chegamos tarde. Não. Forte Frederic está próximo. O coronel pode defendê-lo. Ouviram, Capitão e rapazes? Com presteza! Sim, qual é o meu objetivo, diacho? Vá até Mongro, Mongro. É o carregamento de algum naufrágio, senhor! Fique fora de combate. Tu quer que eu vá aonde? Hum, tu quer que eu vá aqui para trás, é isso? Tem de mais nada agora. Tem de mais nada agora. Tá, meu destino é isso mesmo. Tá certo. Voltai e pegar o vento! Voltai as amarras! Vem a vela! Cuidado! Vem a vela! Vem a vela! Cuidado! Sia da ventaria! O cara não quer que eu me meta em confusão? Pelhado de areia. O que você está fazendo aqui fora? Eu devia ter ido para o porte. Eu tenho uma boa linha sobre ele. Eu posso pegar ele daqui. Eu tenho um golpe, pronto para o porte. Eu vou continuar com você. O que está saindo? Deve eu fazer tudo aqui? Tire vantagem das armas de defesa. Como assim? Ah! Ah! Eu tenho uma barrigada aqui! Sim senhor! Não deixe os outros estarem atacados! Mais punição senhor! Eu vou atacar a frente do outro lado! Oh, rapazes! Estão com o seu lado! Há uns vossos costos! Achei! Quero me fazer! Fogo! Foda-se! Foda-se! Desculpe! Como assim? Foda-se, caia! Vai, vai estudar meu filho! Vai que é importante! Eu também tenho a ver a esquadrão do Battle Royale! O que é isso? O que é isso? Isso é trabalho de resseguar-se, não é? Acredito que seja, mas não vi o diabo ainda O manuscrito Mantenha o sal Traga o amor É uma ordem Quem és tu para me dar ordens? Sou o seu superior Não sou parte do teu excesso, coronel Isso Marrento pra caraca esse cara Olha lá Olha lá Pega o cara Não sou o templário Achas beijos Que me vencerás Não sou o templário Venci! Venci! Nem demorou muito! Nós o treinamos bem, traidor! Que se coase! Não preciso ser assim! Mas é! És o inimigo! Aquiles o quer! Morto! O que ele faz está errado! Quem és tu que o julgas? Os Templários cairão! Vocês fracassarão! Monroe já está morto! O que você quer fazer? Leon... O que você quer fazer? Vai lá! Salve, Monroe! Ah, legal! Cadê o Monroe? Onde ele está? Esse pateta! Está ali! O coronel saindo para as docas! Um homem grande de machado estava atrás do coronel! Mano, o homem grande de machado tem que levar em consideração o seguinte... Homem grande de machado tem a síndrome do machado. Esse inimigo de machado é que não pode ver pau em pé! Opa! Dei sinal, né? Ah, legal! Ele está preso lá dentro! Socorro! Salvai o coronel! Ah, legal! Salvai o coronel! O que você quer fazer? 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 Ah, está aqui! Isso, jogo! Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer essa graça que você está fazendo! Ainda vou bater com a cabeça do cara na parede É claro que eu prego mesmo O que eu passo para eu continuar com a cabeça do cara na parede Bom, vamos continuar com a cabeça do mano Que não tem nada Que não tem nada Não tem nada Isso vai ser No GeForOL Não tem nada Eu queria que eu ficasse fora de combate, queria que eu matasse esses caras com um Ah eu vou para o... O laboratório, quer ver? Não... Capitão no leme! Não, espera aí... Mais sai! Porra nenhuma! A missão principal é aqui! Não, espera aí! Veja aí! Sim! O que é que é? Ah! Tem jeito Há um forte aqui que precisa ser destruído Eu vou adiantar isso aqui porque eu quero ver se acaba logo Entendi Que fase que você está Cara, não tem fase, né, bicho É, mas tipo Quarenta por cento já do jogo Ah, você já abriu as coisas lá no ártico, lá em cima, não? Já fui, já É aquela história Eu limpo muito o mapa, né Eu limpo muito o mapa Então, qualquer hora eu vou lá e Passei no local Em vez de ser que eu passo dois, três, quatro locais Assim, eu vou limpando Aí quando eu voltar na história, é só E saio Entendi Cara, sabe uma das coisas que eu achei muito legal no Assassin's Creed Rogue? Foi aquela destruição de Lisboa ou Porto Que tem aquele terremoto Sim, sim Cara, achei muito legal aquela fase Começa a entender E aquilo é muito histórico Eu estava conversando com o Fernando na época Que rolou E aquilo é justamente o que rola O que faz o Brasil se endividar na independência É Porque quando a gente ficou independente de Portugal A gente assumiu a dívida da reconstrução de Lisboa Se apresentará em breve a você É foda Cara, maluco Esse cara com essa jaquetinha Meio pirata Meio sei lá Mas cara, sabe uma coisa Que eu acho meio chato Pelo menos nesse Assassin's Creed A parte de É A parte fora A parte Fora do jogo Assim Que você está fora do Animus Sim Sim, é onde eu estou agora É Puta Acho meio Não sei Tempo em telhinho É Agora a guria me deu uma ordem aqui Eu fui seguir ela Era lugar errado O pessoal meio que deu uma fugida Por causa do vírus E aí Ela está Me mandando fazer uma coisa aqui Uma coisa ali Vírus? Eu nem lembro de vírus nisso É, que rolou É, que sempre rola um vírus Um ataque hacker Ah, tá Um vírus de computador Isso, isso Nossa, eu estava pensando Tipo um vírus zumbi Assim, sabe Tipo uma coisa Médica Não, não É aquela história Do vírus Que é o que dá uma bronca Nas máquinas E por isso que você Está com as máquinas Todo mundo sem ninguém Não tem ninguém Ué Que cor é essa? Era para ir para onde? Ah, cheguei Aí manda eu voltar Coisa louca Entendi Eu estou aqui no Eu estou aqui no South Park E aí Como é que está de South Park aí? Cara, estou Meu, eu estou gostando do jogo Viu, cara É um RPG de turno Assim, não é muito Minha área Mas, meu É muito É muito engraçado Cara Então, estou Estou curtindo Assim E, meu É assim É você jogar o desenho Ao vivo Né, cara Isso que é louco Cara, agora eu me perdi Totalmente O que é que eu tenho que fazer? Normal Aí, ela manda eu ir para o elevador Eu fui para o elevador Ah, tá Agora ela mandou Eu desci e subi Só isso que eu fiz Eu acho que eu já tinha feito O que ela mandou eu fazer lá embaixo Fala, Brunão É E aí, já rolou Beleza Beleza Fala, Brunão E aí, jogando o que é de bom hoje? Papai Estava pegando o stun-1 É Peito Fênix Ele foi meu presidente Como chefe de criação Eu sentava É, cara O que mais me encheu Eu peguei Porra O que mais me irritou nesse jogo Foi justamente essa falta de servidor mesmo, cara Quando eu comecei a jogar E, meu Eu joguei uns dois meses E Não encontrava ninguém para jogar É, mas assim Você joga nos Estados Unidos Tem mais gente Mas o ping é muito alto Aí fica foda de jogar É, também tem isso Então é isso que fode Aprovável Eu sei, cara Porra É de 360 ainda Provável que você esteja baixando ele todo, né Baixando aqui todos os As DLCs Ah, não sei Mas, porra Ali esse tamanho Ah, pode ser que tenha DLC, cara Não percam o ímpeto, imbecil Vá para o próximo servidor Minha mulher me chamou de imbecil Achei na maior cara de pau, maluco A pessoa que está falando com quem, maluco Quem está fazendo tudo sou eu, porra Mala do cacete Mala do cacete Ah, porra É essa Então está com um jeitinho Senão eu dou-lhe uma porrada Tem um PC aqui funcionando Aqui para mim destravar Não Tá com erro Boa Pô, eu estou Eu estou terminando aqui o Salt Park Para jogar o novo Quando sair, cara Eu estou doido para jogar ele Pô, mas esse Esse novo Esse novo Salt Park É uma novela também, né Ah, como todos, né Para o Ubisoft Para de atrasar, né Eu quero ver Quero ver agora Logo Assim que sair Eu estou passando o Creed Eu não sei Eu acho que eu vou Vou deixar para pegar ele Ah, você vai pegar, né Vou, mas eu acho que eu vou pegar ele Depois da BGS Como dá tempo Entendi Opa Já devia ter feito Ah, cara Tem umas coisas tão retardadas Nesse Salt Park, cara Mas tão engraçadas Aí eu estou Eu estou num ponto Que eu tenho Eu tenho um pozinho de gnomo E eu consigo diminuir de tamanho E aí você consegue, tipo É, aí você entra nos buraquinhos E ataca os caras por outro lado Aí você consegue destruir os caras Sem eles te atacarem Apesar de equivocados Alguns assassinos são honrados Macandal não era um deles Graças ao gênio calculista De Madeleine de Lille Os templários transformaram Macandal em um exemplo Com uma execução pública Em 1758 Sua irmandade Logo caiu aos pedaços É só o meu time, é só Vai lá, vai lá Tem filho também, é Bruno? Tem, tem uma filha É, mais cedo Estava o Matheus, cara Ah, é? É, ele está em casa Aí ele liga o notebook Aí quando dá o aviso Que eu entrei no mixer Ele geralmente entra Dá um oito Ele está dizendo que vai todos os dias Na BGS Matheus é fera Você viu que a Carol Costa Me respondeu, cara? Eu vi Opa Rapaz, moral, hein, velho Moral O legal é o seguinte, cara Cara, tu tem que conseguir marcar com ela É, é... Tenta marcar com ela na quinta-feira, cara Na quarta... Ah, com certeza Como quinta-feira ninguém vai conseguir fazer porra nenhuma Provavelmente Entendeu? Tenta que ela sente Tipo, ó... Ela entrou, tu... Pô, ó... Hoje está impossível Está muito cheio Não vai dar? Vamos bater um papo Rapidinho aqui e tal Fazer alguma coisa Aí tu vai lá e... E consegue a entrevista Porque se depender de um dia normal Ela vai estar correndo... Quarta-feira, bicho Vai ser aquele caos, né? Todo mundo correndo pra tudo quanto é lado Tentando fazer o máximo De jogar, possível Jogar, o que der Ah, com certeza, né? Vou banhar E aí, daí pra lá Eles devem conseguir Com o nome, né? Ah, eles são IGN, né? Lógico que eles conseguem É, a maior parte do jogo Jogar mais do que a gente, né? Não, não só jogar Eles vão conseguir as pessoas, né, cara? O Kojima, provavelmente Eles vão conseguir fácil, né? Bom, bom Você está onde? Você está aqui Está aqui Tá Tá Está de sacanagem Que isso era difícil Porra Tem uns troços aqui de núcleo Que, porra, dá até raiva de jogar Negócio de núcleo Juno É, aquelas senhas Pra você Quebrar A criptografia Ah, sei Puta, é chato isso É, tem uns aqui Que, porra, mexer em duas linhas Acabou Tem uns chatinhos Aí eu voltei Meu Deus Você tem o mesmo Não, o que que é O que é Juno Tenho Eu tenho um De um ano e três meses Ah, tá A minha tem Quatro e dez Ah, grandona já São duas? São duas Não, quatro e dez é a idade Quatro anos e dez meses Ah, quatro Quatro anos e dez meses É Sérgio já Sérgio já Corrigiu o texto do Revisou o texto De amanhã Já tô Já tô renderizando Quando eu for dormir Eu ponho palpar O podcast de amanhã O podcast Maravilha Apesar de ela Amanhã cedinho Tá pronto Aí amanhã de manhã É só botar o link Do update Botar o link Do Do youtube E botar o link Do áudio Que já tá upado É só não Só esquecer de fazer Já mandei os arquivos Da camiseta Boa E o cara entrega Quando que você falou Cara, ele tá Ele tá fazendo De tudo Pra entregar De um a três Tá Tipo assim Acabar dia primeiro Dia três Tá enviando Está enviando Dia primeiro Dia três Tá com a gente Já Aí ele manda De sedex Bom, bom É porque esses caras Viram e mexem Atraso, né Cara Ele já tá Fazendo a camiseta Cara Eu achei Super legal Desse lado Que ele fez Olha ele Olha quem entrou Aí de novo Matheus Opa Fala Matheus Beleza Aqui deu que ele Ele se juntou O canal Mas aqui Tá doando Que não tem Ninguém vendo Ainda Então Matei mais um Com a minha bunda Como Como é que é No saltpark Ah tá Saltpark O cara Mata com a bunda Eu mereço Um troço Desse Aquela piada Vem Ah, você que matou A família Do Zeca Abunda Lá no saltpark É Tá em 40G Agora Tranquilinho Ah, ele tá mandando É, ele tá mandando um olá pra você Esse jogo tem as piadinhas Tão infame, cara Matheus tá mandando um oi pra tu Oi, Matheus Não tem as piadinhas Não tem as piadinhas Não tem as piadinhas Entendi E aí, como é que tá o... Pergunta pra ele como é que tá o jogo do... Ah, eles me escutam? Então escuta, pô Botei o áudio Botei, botei Já tá jogando Pô, pode crer, né? Ele tá com o jogo lá É Meu, então Pra vocês terem uma ideia No jogo do saltpark aqui Tem uma gosma verde Que transforma as pessoas em zumbis nazistas, cara Mas não transforma só as pessoas Transforma tudo em zumbis nazistas Então, tipo, de repente você tá andando E tem uns gatinhos zumbis nazistas Te atacando E aí Meu, o jogo é tão retardado Que ainda tem uma sonda anal Que foi inserida em você E aí você consegue se teletransportar Usando essa sonda anal Dependendo de onde você estiver, cara Realmente os caras zoam com qualquer coisa, né? Meu É muito É muita zoeira, cara E é um RPG, não é o... É um RPG, cara É um RPG de turno Cara, é bem tranquilinho assim De jogar Não é difícil Nem de longe é difícil Ah, caralho Gato zumbis Obrigado, meu amigo Obrigado Ele tava... Ele... Não, porque o Homer tá perguntando, Homer O Matheus tá perguntando Qual é o jogo Ele tá te perguntando Se tu tá jogando Sherlock Holmes já Eu tenho que retornar a minha família Matheus, jogo que você ganhou Só porque eu falei que o jogo era fácil Acabei de pegar uma galera aqui Que tá me dando um trabalho da porra Faz parte Sobe, retardado Acho que o Franklin morra Pronto, morreu Claro que o Franklin morreu Primeiro que o retardado vai andando sozinho Um monte de gente querendo matar ele Ele quer correr Acordar o Cartman aqui E meu, tem conquista pra caralho Tem umas conquista retardada nesse jogo também Mas é conquista de 5G? Que nem tem no Mad... Não, tem umas... Não, tem umas... Não, tem umas... Fica, mas a hora que você quer cravar um número reto Um número certinho assim Dá uma zoada, né? Mas... Não, cara Tudo conquista boa assim Mas é tipo Umas coisas muito retardadas que você tem que fazer Como todo saltpark Tipo Você tem que peidar em 15 animais Assim Mas o que eu acho mais legal Não sei se vocês assistem Vocês assistem Pode falar do Matheus Matheus tá falando que já começou a jogar o jogo Mas... Ele não continuou por causa da atualização do Fortnite Ah, puta, eu tô querendo jogar E... A gente pode jogar daqui a pouco, se quiser É, daqui a pouco eu tenho que parar aqui Tem que fazer umas coisas ainda Pronto Pronto Tá legal A atualização do Fortnite lá pra... Pra... Que é tipo É tipo o PlayerUnknown, né? É tipo o Battleground Que eles fizeram É, é o PUBG Tá legal, cara Eu joguei, tá bacana E aí, mas É que nem o PlayerUnknown Que todo mundo começa sem nada Igual, igual Sem nada Não rola absolutamente arma Nenhuma antes Então você Você tem que chegar lá Você tem que saber administrar A tua queda, né? Ok Você tem que descer direitinho Fizeram cópia Na caruda Na caruda, mano É uma coisa assim Meio... Mesmo Nego não quis saber, nego Metei um carão de pau E vambora Toca o barco É o mesmo esquema É o mesmo esquema Tá Pula de um avião Avan de balão Entendi Aí você desce Quando você chega Embaixo Quem acha a arma Primeiro Começa a matar Os outros Primeira vez Que eu joguei Eu errei A descida Demorei demais Pra chegar no solo Quando eu cheguei Já tinha uma galera Lá por baixo O cara vim por trás e lá lá, passou o rodo, nem chance pra mim. A segunda vez, eu desci melhor, aí fui pra um lugar mais vazio e aí consegui fazer matar alguém, correr bastante, mas é assim, não dá nada né, se tu tá pensando em jogar o jogo pra ganhar alguma coisa, um bônus, um loot, nada, é só pelo jogo, não sei se tem conquista, mas é só pelo jogo. Ah, mas é pra jogar com galera pra divertir, né? É, e assim, o jogo, a princípio o jogo fala o seguinte, não, não jogue com galera, cada um por si e Deus por todos, entendeu? Entendi. E aí, quando você faz isso, e ele fala, se você fizer grupinho pra jogar, vai ser, vai ser banido. Ah, é? É, exatamente. Porque vai sair o de grupo, né? Vai sair o de equipe. Ah, entendi. Aí, quando saiu de equipe, joga, quatro, cinco juntos. Tá. E o divertido, é tão legal, cara, que assim, você perde e é divertido você assistir, cara. É, isso eu vi, cara, é o único jogo que eu assisto streaming é esse, cara. Realmente é divertido, dá pra você curtir o jogo. E você vê os caras vacilando, cara, puta. Ah. Normal, né? Normal. Uma coisa você vê de fora, a outra coisa você tá no meio do jogo, né? É, mas assim, tu vê, tu vê o cara perseguindo o outro por trás, em vez do cara parar, marcar uma mira legal com uma arma de... Ah, não. Morreu. Não, esse South Park aqui, às vezes, de vez em quando, dá umas travadas no... Eita. No jogo. Dá crash, cara. Nunca, faz tempo que eu não vejo isso. Ele é 360, não é? Ou não? Não, ele é... Tem pros dois. Tem pros dois. Falar nisso, eu baixei o Lococycle. Que saiu em Hong Kong. Ah, o lado da China, lá? É, o lado de Hong Kong, é. Não sei, cara, eu baixei. Tá falando, né? É, tá de graça, né? Igual, já só no olho, né, mano? E aí, botei o... Pra baixar o... Tem os lugares que você só consegue abrir se você der um peido violento que treme tudo, cara. E como é que você faz? Vai ser carrega? Tem o botão pra carregar? Cara, é assim... Você precisa... Abaixa o trigger, aí põe pra cima, aí com o left você fica mexendo pra tentar achar o ponto onde a tela balança mais. Que é o lugar que ali entra em ressonância, começa a tremer a tela inteira e aí derruba tudo. Estranho isso. Ah, espero que não decepcione-se. Não pretendo, senhor. Não dá pra matar geral, Mateus. Mateus tá querendo marcar um dia pra matar todo mundo, né? Não dá. Se eu estiver perto de você, eu tenho que atirar em você. Se eu não atirar em você, dando você na mira, eu posso ser banido, cara. Agora, quando sair pelotão, a gente marca uma galera aí. Ah, mas dá pra... A diferença dele pro público... Dá pra... A história de ser banido é difícil, vai. É. Pô, conquista. 25G. Sabe por que o Grão Mestre está tão interessado no que o público? É o que o jogo fala, né? Tá. Voltei pro Atlântico Norte, se você tava querendo saber. É. Ali eu já fui. Aqui eu ainda não fui, né? Não, então vou lá. E aí depois eu subo pra ali. Eu faço aqueles três ali e vou. Bem, senhor, ele é muito inteligente e ambicioso. É um dos maiores navegadores que há. E se acreditar na minha serpente preferida em Halifax, ele acabou de ser apontado no próprio navio de terra. Ele também é especialista em pesquisar códigos secretos. Um homem tão hábil que seria muito útil à nossa causa. Um homem que devemos receber em nossa ordem. Bem, ele é um amigo. Mas ele tem o hábito irritante de ser estritamente honesto e não ter nada que se assemelhe à matéria. E de quem não posso ficar mantido segredo? Especialmente quando o cérebro matemático dele é tão bom de desvendar códigos. Considera-o um aliado, mas cuida o que dizes ao redor dele. Caralho, matei dois caras com um único peido. Vou até gravar isso aqui. Flatos, flatos. É um homem que vai ser um ponto decisivo na guerra. Se a Marinha Real capturar o Forte, terá caminho livre até St. Lawrence. Então para Quebec e Montreal. A maré está vindo. O General Wolff vai acabar com aquele covarde do Monctal. Estou esperando por isso deste Forte Renan Henry. No fim desta guerra, finalmente traremos ordem a este maldito continente. Vamos. Peguei. Metei um cavalo de pau aqui. Recolha todas! Solta! Volta para o curso. E as batalhas navais você está gostando aí? Ah cara, batalha naval... Estou no mesmo esquema que eu jogava o... O primeiro lá, o... Como é que é? O Black Flag? O Black Flag, cara. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu... Primeiro... Primeiro dia que eu joguei, eu já corri atrás. De pegar o máximo que eu pudesse. Ó, já acabei de achar uma fragata aqui. Tá na minha frente. Nível 29. Ó, vai ganhar logo um motorão na boca. Tem uma conquista aí que você tem que... Mandar as missões. Não fiz quantidade de missões lá pra... Sei lá, sei lá... Não fiz... Pô, mano. É que você, tipo, consegue mandar os seus barcos em missões, assim. Sim, sim, já fiz. Já estou fazendo. Já? Já estou fazendo. E detalhe, já ganhei a mandar o primeiro, né? Uhum. Cara... Só pra você ver. Eu falei que tinha uma fragata, né? Três disparos. Tá ela aqui, ó. Já vou abordar. Eu me amarrei é que aqui dá pra tu atirar no cara que tá lá no alto. No Black Flag não dá pra tu atirar pra cima. Aí tu atira na base do outro. Isso... Aonde o cara tá, ele sai voando lá de cima. E provavelmente vai ser... Os Coen Bones vai ser isso, né, cara? É, os Coen Bones. Isso melhorado em multiplayer. Os Coen Bones vai ser isso aqui, basicão. E vamos matar geral, né? Não. Em grupo, em história... Bora, o barco é meu. Já tô com todos os... todos os barcos... na frota. Todos os espaços de frota já tem barco. Não é navio, né? É... É aquele esquema. Eu já sei jogar, já sei como funciona. É. É rapidinho, cara. Ó, o... o Matheus tá falando que ele jogou uma do... do... do PUBG do Fortnite. Morreu quando só tava... Ele e mais um. Caralho! É segundo, então. Ó, deixa só terminar essa missão aqui do Salt Park. Se vocês quiserem a gente joga um pouquinho, cara. Não, peraí, coração. Não, 9 horas. Tem que saber que nem 10 minutos eu preciso sair, cara. Mas vamos marcar um dia aí pra jogar. Ah, vamos marcar a toque. O que eu achei legal aqui é você correndo o gelo. Ah, é louco. Vai correndo, é, o gelo vai quebrando. Tô pegando aqui um... É, aí ele pega um... Um bug aqui e não consegue subir no navio. Ah... Sobe, ô burrão. Sobe, ô burrão. Vou pegar aqui os tesouros aqui. Um barco que tá afundando aqui. Nagasaki. Preciso usar o meu peido destruidor de novo. Ah... Aonde? Droga. Tô ferrado agora. Dezoito segundos. Ah, ainda falta um... Uma caixinha. E... Acabou. Lá vou eu, embora daqui. Aí pulei no mar. Aquele gente espaca. Sobe no gelo, verme. Sobe no gelo, verme. Assim foi o barquinho. E eu peguei todo o tesouro que tinha no barquinho. Eu sou um capitão muito bom. Eu sou um capitão muito bom. Aí se o macaco tudo ficar pulando... Bora, vambora. Larga essa porra aí. Quebra o gelo. Vambora. Estamos passando pelo gelo. Estamos passando pelo gelo. Tem aqui o lugar de aportar mesmo? Não. O capitão está ao leve. Está rápido. Deixa lá embaixo... Olha o brambis ai. Abran tem que dizer qual é tamanho da camisa dele. Eu tenho uma missão especial para você, acolhe-me! Sério, o que vocês querem que eu faça é isso, entrar no posto militar e matar todo mundo. Ah, não! Ainda fica falando com a linguinha, falando de biquinho. Francês, um de biquinho de banheiro. Ah, vai morrer todo mundo, mano. Comigo é assim. Esqueci de falar para os caras que eu sou saci no Creed. Hum... Ah, é lá em cima. Ah, localizei aqui onde é o... E... volta! Táraphicou 17 de tempos de 8 de altura, né? Ok. Mentor! E tem umas coisas muito retardadas, tipo, é um jogo meio RPG, assim, então de repente o moleque vira e fala assim Ah, eu sou um ladrão nível 14 e eu tenho a espada da não sei das quantas, entendeu? Tipo, ele tá com uma espada de papelão, assim Cara, tem um cidadão dentro do túnel aqui, escavando O Simpsons é mais antigo que o Soul Park Oi? O Simpsons é mais antigo Ah, é bem mais antigo O Simpsons já tem uns 30 anos, cara, o Soul Park deve ter uns 15 É, o Simpsons tá na vigésima, trigésima Eu me lembro O Simpsons começou a passar na Globo em 91, todo sábado à tarde, tão lembrando? Cara, não, eu sei que... Ah, não era de domingo? É um absurdo, mas tudo bem Sábado à tarde Era um absurdo, né? Porque o Simpsons não é pra passar de dia É Igual a família de dinossauro, né? É pra criança Fudendo com aquela porra, é pra criança É Rapaz, tem gente que é pompa aqui dentro Vai ser divertido O problema desse jogo é que eu posso fazer assim Deixar um dardinho Pra deixar os caras malucos Aí eu faço assim, ó Me escondi Já deixei lá o Capitão do Forte maluco Quer dizer, não é o Capitão do Forte, é o portador da chave Vai morrer, já morreu Passaram, serão ou não, cara? Os caras são foda Só porque o cara tava meio perturbado das ideias O nego matou ele O cara te vai morrer de novo, cara Não Nada de tocar sino Nada de sino Ah é, os caras ficam tocando sino pra dar alarme, né? Daquela porra Sai, toma Passei logo vocês Olha lá em cima que tem um cara lá em cima E tocou o alarme Tocou o alarme não, me viu Ou vai morrer O cara desceu Desceu pra morrer, burrão? Pega, pega a arma Pega, pega a arma O que falta na Simplice, cara, legal mesmo É você tomar a roupa do cara Tipo o Hitman É É Tomar a roupa do cara Tipo comandos Eu lembro muito disso de comandos Tu ia com um espião Aí tu tinha que matar o cara estrangulado Tu não podia matar o cara com a facada nem nada Tinha que ser com ou estrangulamento Ou com a gestão de veneno Se tu matasse o cara na facada Todo mundo Manchava a roupa, né Aí tu não conseguia mais usar Entendi Opa, tô quase pegando uma conquista de 20G aqui de novo Boa Opa, já peguei a conquista Puta Puta Tu tá jogando o que, Bruno? Ah, o Battle Front, né? Se tu falou Tô passando heavy aqui. Tô tão ruim, cara. Até contra os bots tô jogando aqueles tutoriais ainda. Tô é. Hum, tem que controlar o portador da segunda chave. Chique, tem duas chaves. Tem 50 de armadura aí sim. Ah, mas eu tenho uma 185. Sabe, Verme? Não sabe, né? Tu pula. O que é que ele vai ficar solto? Por que é que ele vai ficar solto? Ó, só enquanto eu tô conversando com você já deu 45G. Não tá ruim não, né? Ah não, pior que não. Tô bom não, meu. Que isso, gente. Deixa eu achar aqui onde tá essa musiquinha, que essa musiquinha vai correr de mim. E eu vou ter que correr atrás dela. E a merda é que ela sempre corre na direção que eu não tenho como ir. E ela continua no alto e eu caí. Alto e eu caí. Olha o Fernando aí. Ô, Fernando. Ô, Fernando. Fala. Fala, meninos. Boa noite. Fala, Bruno. Fala, Fernando. Beleza, Fernando. Beleza. Ô, Fernando, me diga você como psicólogo. É, psicólico. Psicólico ou alguma coisa do tipo? Psicólico. Que porra é essa de viadagem agora ser doença? É, velho. É, velho. Eu fiquei sabendo pela mídia. Né? Como assim? Homossexualidade é doença agora? É, pro progresso parece que é... Os psicólogos agora podem tratar como doença. Não, não podem. Não podem porque a gente tem o código de ética da psicologia. Tanto tem o Conselho Federal de Psicologia, você tem o Conselho Regional de Psicologia e tá... E isso não é doença, né? Desculpa. A gente tem o que, então... É, no caso, a homossexualidade com doença, é, tem... É, se foi denunciado, ou por um colega, ou se for denunciado pelo cliente no Conselho de Psicologia, vai sofrer sanções. sendo a última a perda de a perda da carteira mas é que o Nelson até publicou no início e eu até falei olha pela ética continua a mesma coisa a gente não pode tratar independente se mudam a lei do estado que por exemplo no conselho de medicina mas assim é doença é doença mas você não pode considerar isso não então a homossexualidade já foi considerado doente doente há uns 30 anos atrás né assim o cara o cara o Alan Turing lá que inventou um dos inventores do computador o cara foi tratado ele era homossexual e foi tratado como doente eu não sabia disso que interessante eu não sabia sabe aquele filme tem aquele filme lá com o cara que faz o jogo da imitação jogo da imitação que é o cumberbatch lá que faz o doutor estranho ele foi ele foi tratado com terapia de choque tudo nossa é não na casa dessa época se tratava tudo com terapia de choque qualquer coisa se tratava com terapia de choque ele foi tratado com choque foi tratado com hormônio e com altas doses de de psicotrópico a humanidade ainda não tem como definir o que que é isso ainda então é um absurdo assim mas não ninguém sabe o que que é não tem como tudo bem tudo bem bruno a gente entende porque você não tem como se definir ainda relaxa a gente aceita do seu jeito a gente aceita você como você é você grila não é capaz de perder a piada tu sabe eu vi a nota do conselho federal de psicologia e o pessoal falou isso é só para dar uma canseira na gente mas a gente vai vai reverter isso mas não tem não tem base então mas eu desculpa eu não entendi assim é é eu não é foi ou não considerado a doença foi no passado e não é mais não é mais porque porque se for considerado a doença a heterossexualidade também deve ser considerado a doença também concordo não é aí não dá nada eu não vou falar nada você tá falando é é é é é é é gente querendo se meter no cu dos outros literalmente na verdade eles não querem se meter né e é falando em meter no cu eu tô jogando o jogo do salt park eu acabei de entrar no cu do cara viado do salt park ele e ele tem um golpe que ele pula em cima dos caras assim que eu enfia e enfia e enfia dentro do rabo dele uma conquista uma conquista chamada piada interna porque eu tô dentro do cu do cara e eu usei a habilidade dele enfiar as pessoas no cu assim é melhor é melhor essa é melhor essa transmissão aqui tá maior para 18 ainda as minhas sempre tá no mapa 18 eu sempre tem alguém que entra aqui e começa despachar tudo quanto é tipo de loucura então tá sempre maior maior de 18 é padrão meu tem um milho aqui dentro tem uma camisinha e quando eu digo aqui dentro é é do rabo do cara entendeu sim sim entendemos é um depósito é um depósito não é um plug guarda é porque eu entrei no reto dele para desarmar uma angíva nuclear que foi colocada lá dentro é um pouquinho grande né é um pouquinho grande um pouquinho resistente pode se convir que o cara tem uma capacidade de estoque é interessante então eu entrei aqui no na publicação do Face do Conselho Federal de Psicologia e é uma notinha pequenininha que eles comentam e falo que a ação essa ação é a ação de colocar o a uma sexualidade com doença foi colocar um grupo de psicólogos defensores dessa prática que representa assim eu tô lendo que apresenta uma violação dos direitos humanos e não tem qualquer embasamento científico né Ah tá então esse grupo colocou dessa forma é isso é esse grupo ficou é e tá 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 fazendo essa palhaçada entendi é e é isso não vai durar nossa tempo não tem um fantoche dentro do rato rabo e como até uma bomba nuclear o fantoche pinto opa desculpa trocadilho o cara quer que eu saia da área eu entendi qual é do cara a lebre do ártico não apareceu esse jogo tá me zoando Vai para o estelhado ai tio, vamos para o estelhado, tem um iphone, chique ele hein, chique ele hein, se for um iphone 7 ta valendo 3 conto essa bunda O ponto que chegou isso né gente, é a mesma coisa de sair com, sei lá, 3 mil conto assim na mão, é um negocio vulnerável a tornar um negocio acima dele, ser roubado, o que tem de latrocínio Ah cara, é maluco, é os tetas, tem jeito, é maluco Eu entendo que assim, é uma puta maquina, tipo, mas sabe, é quase um computador, entendeu, mas tipo, ah sei lá cara Tem muito mais etiqueta também do que isso né cara, também, vamos ser sinceros né, minha mulher trocou de celular agora bicho O celular que ela estava usando não ficava um dia com bateria, pra falar a verdade não ficava meio dia, se ela estivesse olhando o facebook e tal Ai porra, precisou, estava na hora de trocar, beleza, ela pegou o moto G 5, 5G, o novo né, o modelo novo, cara, mil reais, mil e poucos reais na americana Ai você vai me dizer, ah não, é porque o... É, o iPhone faz a mesma coisa cara Faz a mesma coisa cara, 32GB de memória RAM O celular dela Sabe, com porra, um monte de coisa funcional bacana Hoje você já tem, na nova versão do Android, comando de voz, que funciona Entendeu, antes minha não funcionava Oi, diga rapaz Não, 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 deixa eu... Não, não, deixa eu... Não, não, deixa eu... Não, não, tá... Acabou, mas é só, só por aí cara Eu acho que tem gente que paga muito caro por um celular, anda com muito dinheiro na... Pede pra ser roubado na verdade né, porque o cara que anda com uma porra dessa... Desculpa, ah, eu não peço pra ser roubado Não, pede bicho É, 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 é O cara que saca uma porra dessa no meio da rua, tá pedindo que o ladrão veja Sim, sim, sim E é igual a tênis né cara É igual a tênis Você tem... Você compra um tênis Hoje você tem que comprar um tênis e pensar o quanto ele é visível O quanto aquele tênis que você tá comprando vai ser visualizado ao andar pela rua Você não pode mais comprar um tênis com uma marca explícita ali do lado Tá arriscado alguém querer passear com ele por você Nossa, tem um morcego aqui no cu do bicho Caraca mano Pelo amor de Deus cara Passa um gel nessa porra Sei lá mano Faz um favor pro cara mano Um KY Aí Dá um... Dá um... Dá um dedetizada aí dentro Faz uma mudança Aham Daqui a pouco o cara vai falar assim pra você Moa Seu... Seu anel está me machucando Ah não, não, não É um relógio É um relógio É um relógio Meu Deus do céu Que que é isso? Ó, tem aquelas... Tem aquelas bolinhas tailandesas aqui Acabei de passar Tá... Aí isso aí tudo bem Isso aí tá... É... Natural vai O cara faz campuarismo Você tá curtindo o jogo Chris? Muito cara Eu nunca joguei nenhum jogo dessa série aí do... Do South Park? É... Único que tem... Assim... Único decente, né? Porque todos os... Todos os outros que existem no South Park são, tipo, horrorosos, assim... Tipo... É... Pra roubar dinheiro, né? Sério... E... E... Ah, não tem nada de bom, assim... Cara, esse é assim, ó... Se você curte o desenho... Aham... E as palhaçadas que os caras fazem... Tipo... Vale muito a pena, assim... Ele é um... E você gosta de RPG de turno, essas coisas... Também acho que vale, porque ele é um... Puta... RPG de turno engraçado, assim... Tá... Mas o jogo, assim... Ele... Flui? Ou... Cruzeiro? Flui, cara... É amarrado? Você errou? Perde? Tem que ir de novo? Não, né? Ele foi feito pra fluir e pra piada fluir também, né? É... Assim... O combate não é... Não é muito difícil... Fico bem sincero... Não é muito... Difícil desde que você esteja num... Num... Num lugar... Assim... Não tenta... É... Numa fase que você tá pronto ainda... O jogo é bem claro em relação a isso... É... Tipo... O combate não é muito difícil... E é divertido, assim, cara... E, assim... As side quests são hilárias, né, cara? Você tem que fazer cada coisa que... Tipo... É muito bom... Mas é assim... Ele... Ele abusa muito do... Vamos falar... Do lore... Do... Né... Do... 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 Do universo do South Park... Noeste... O combate... E, quem quer... Rodas... Pode Letter... Eu espero que eu não congele. Opa! O capitão está no frio. Bonito isso, né? O capitão está congelando de frio. Bora, capitão. Vocês viram o trailer da... da Tomb Raider? Ah, do filme? É, tem o trailer. Eu botei hoje o teaser e o trailer. Eu não vi ainda. Com a Alicia Vikander? Uhum. Cara, eu acho... Eu acho ela a cara do reboot do jogo. Tipo, se a... a... Como é que diz? A... A Lara? É, a... Não, se a Angelina Jolie era a Lara Croft dos jogos antigos, a Alicia Vikander é a Lara dos novos, sabe? Acho que ela ficou muito... Tipo, é a cara do reboot, né? A Lara foi sensacional. Aí eu consegui, é... Engraçado porque... Engraçado? Eu vi o teaser hoje. E aí logo depois apareceu o trailer. E aí, detalhe, tá muito parecido com... Com o primeiro jogo, né? Com Tomb Raider. Bem aquele esquema delas... Perdida e tal. Sofrendo, caindo, se machucando. Muito parecido, cara. Ô, Chris, você já jogou esse jogo aqui, né? Assassin's Creed Rogue? É, ele tem conquista pra pegar todos os baús do mapa, não, né? Ah, não lembro. Porque porra, tem baú pra caralho nesse mapa, mano. Puta que pariu. Ah, deve ter. Aí tem que perguntar pra poder dar. Mas o baú aparece no... Naquele statusinho do território. Aparece, na boa. Tem, na boa. Mas é assim, cara. Tem, tem... Tem baú que aparece no mar. Não, em ilhota pequenininha. Tem... Enseada minúscula. Cara, tem... Tem baú que aparece num cantinho de mapa que puta que pariu. Se tu não for... Se tu não estivesse passando ali pra fazer alguma coisa, tu não ia ver nunca. Tem que contar que você tem que pular no mar gelado pra ir buscar um pauzinho lá na puta que pariu. Eu gosto de Assassin's Creed, mas chega uma hora que o jogo me cansa, assim. Que eu sinto que eu tô trabalhando pra ele. É. Entendo você. O jogo realmente faz andar pra cima e pra baixo que nem um doido, né? Tem umas caixas aqui. Ah, legal. Vou lá pegar a caixa. É bacana. Mas, porra, a caixa me dá seis de... Seis de um item. Porra, mas logo eu vou afundar o navio. Abriu uma caixa aqui e tinha cinco de tabaco. Porra, o que é mais fácil é afundar o navio que me dá quinze, vinte, trinta. Eu sou mal mesmo? Sou pirata da perna de pau, do de vidro, por causa de mal. Passo geral, saravá. Aqui nessa... Aqui nessa enseada não tem nem um botzinho pra eu voltar pro barco de bot. Tem que ir nadando. Daqui a pouco começa a congelar. Já começou. sobe, mano. Acho que tu congele. Não é o Jack? Não tá brincando de Xixanique? Xixanique? Eu vou pegar aquele lugar desconhecido e depois vou pra missão. O legal do South Park é que o bardo do time é o moleque que é gago. e aí quando você usa o golpe dele é tipo rock band assim, você tem que apertar os botãozinhos na sequência e se você erra ele começa a gaguejar, cara. comédia. Meu, é tipo esse tipo de coisa que é muito boa, cara. Boa, eu consegui. Aí você canta a música do bardo e os cara dormem. Mas, meu, é assim, é muito equipamento, cara. Toda hora você tá pegando equipamento, aí você entra no seu inventário e fala, meu, vou trocar o que é melhor e tal. Isso é foda, cara. É uma coisa de RPG que eu gosto mas eu digo como eu. Tado. Já que você tá jogando eu. Eu sou de parque? Eu vou pegar o fone. Já que estamos falando de cu e que é isso? É por aí, né? Piru aí, né? Como diz o Ogro. Faz o stream perfeito. Mas o Conan foi o Conan foi como é que é? O Conan foi censurado. Censurado. Ele tem tanguinho o tempo. Sério, ele tem tanguinho o tempo todo, porra. A gente não tem o jogo não pode jogar. Não tem a menor graça. Mas foi censurado só no Xbox, né? Só no Xbox. No PC, não. Ah, PC é putaria, né, cara? PC rola tudo. Não, não é assim, porra. Pelo amor de Deus, até parece que todo jogo de PC tem sacanagem, não. Pô, menos. Não, não é isso, mas tipo, o que eu digo é PC é muito mais terra de ninguém, né, cara? É, mais liberto, vamos dizer assim. Ah. que pariu o meu doce, vamos, 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 sobe, pegue o maestro, sobe, infeliz, e maestro, vai lá, corta a bandeira, quando tu cortar a bandeira, todo mundo fica, oh, perdemos a nossa bandeira, não somos mais capazes de lutar. Consegui tirar o nosso termo nuclear da bunda do cara. E ainda exorcizei o espírito de três animais que tinham sido inseridos no rabo dele, morreram lá dentro e estavam com o espírito preso, um pássaro, um peixe e um sapo. e eu ganhei a coroa do prazer anal, eu não sei se eu ia ter ganhado isso, eu não sei se eu ia ter ganhado isso. Prefiro o meu chapéu de caranguejo... ... ... ... ... ... ... ... ... ... morreu todo mundo, passa o barco pra cá, perdeu, perdeu o playboy, perdeu, dá o barco perdeu o playboy Pô, mas vocês não foram ao Rock in Rio ver a Lady Gaga não? Ah, é, ela mostrou Ela não veio Tem um vídeozinho no Twitter, o cara passando na fila lá do Rock in Rio falando Ela não vem, relaxem, ela não vem Aí a outra lá, puta si O vídeo tá engraçado Cara, na boa, eu vou dizer pra você, é frustrante Porque você compra o teu ingresso pra ir na porra do festival Quando você chega lá, todo felizinho, né? Que você tá três dias pra chegar, com ela da puta, diz que, ah, eu não vou Como assim não vai, seu corno, comprar essa porra só pra te ver Pessoal de outros estados Ah, mas ela teve que passar por cirurgia, cara, eu entendo Não, tudo bem, bicho, tudo bem, a gente entende, mas é foda, é frustrante, cara Não, lógico que é, é, é foda Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu queria ver o Robert Clancy No segundo Rock in Rio Porra, esse eu... O do Maracanã Ele não foi? Ele não foi? É foda, cara, tu chega lá, cadê o cara? O cara que tu queria ir ver Led Zeppelin, porra, Led Zeppelin E aí tu, pô, legal, vou ver o que sobreviveu do Led Zeppelin, vamo lá, vai ser divertido Ah E tal, mas cadê o cara? O cara não veio Isso aqui, sai daí, saci Entende a parada, é isso E avisa pros caras, atendi Ah, tu vai morrer Não, pô, o cara tá aqui Com a manhã de costas, ó, isso No meio da fumaça O chefe Canta pra galera, acendi, corre O babaca fica tudo parado, do lado do baú que vai, do barril que vai explodir O outro quer brigar comigo aqui, vá a merda, maluco, essa pau vai explodir. Falei pra você essa ideia que ia explodir? Teve um rock horrível, né, que... Não sei se foi o 1, né, ou... Acho que a Baby, na época, a Baby Consuelo, tava grávida aí, exibitaram. O Ozzy vai comer seu bebê. Cara, o primeiro Rock in Rio... O primeiro Rock in Rio teve o show do Ozzy, né. Aí todo mundo falando que o mundo ia acabar porque o Ozzy era o demônio, a encarnação do mal. E porque tava na profecia do Nostradamus quando um monte de gente se encontrasse e tal. Acaba o show, o Ozzy vira e Deus abençoe vocês. Pô, tá aqui, pariu, satanista de merda, é esse? Porra, que zoada, mano. Falei, ah, caralho, essas porras já não são satanistas. A porra nenhuma, só cena. Tem nem esses caras aqui cantando. Porra, vamos mandar essa porra, essa triplação pro The Voice. O Ozzy, atualmente, tá no Black Sabbath ou tá na carreira solo também? O Ozzy tá na carreira solo, pô. O Ozzy é, como é que é? Reality show agora. É, ele tá muito, ele tá muito lezadão. Coitado. Coitado, coitado, coitado. Essa porra faz mal, ô, neguinho. Tá pensando que é assim? Fuma, bebe, cheira sem parar e não vai fazer nada, dá certo? Ah, só o Keith Richards que é imune a essas coisas. Ah, mas o Keith Richards é um ET, cara. Desculpa falar, né? Não queria te sacanear, não, mas o Keith Richards não é humano. Há estudos que tentam provar isso. Ai, cachorro, sai de cima de mim, cacete. Gente, Keith Richards não é um ser humano normal. Ah. Ou ele é clone, ou ele é... Um androide, né? Um androide. Já morreu, né? Ou ele é um híbrido. É um zumbi. Ele não é normal, mano. Desculpa. Ele ia falar nada, não. Queria acabar assim com o teu amor à banda, mas porra. Tu é doido, maluco. Aquilo já caiu, já fraturou o queixo. Todo fodido. E quase morreu um monte de vezes e tá lá. Firme e forte. Cara, é indestrutível, cara. Porra. Porra. Tu é doido. Peraí que agora eu vou usar o ataque do Kenny, que se eu errar eu morro. Então tá aí que eu tenho que se concentrar. Mas o Kenny morre mesmo se acertou o ataque, pô. O Kenny sempre morre. Ah, ufa. Agora não morreu. Mas como é que é o esquema dos personagens aí pra quem está nos escutando? Você é obrigado a trocar de personagem? Não, você é o garoto novo. O famoso New Kid. E eu tenho um poder do peido poderosíssimo. E tipo, todo mundo do Salt Park tá na parada aqui. Sim, mas assim, você é obrigado a jogar cada fase com um... Não, eu posso escolher. Assim, eu vou... À medida que eu vou evoluindo, eu vou adquirindo novos amigos aqui do Salt Park. Então, cada vez eu jogo com um... Então, assim, por exemplo, você pode jogar com o Kenny, com o Cartman, com o Kyle, com o Stan. E com o Jimmy. Aquele cara de muleta, não lembro o nome do moleque. Aquele cara de muleta. E aí você escolhe quem você quer. Cada um tem suas habilidades especiais. E você vai atacando a galera com... Com as armas que você tem, com os golpes, com tudo aqui. Você aí, pariu! Calma! Oi! Você não vai me ajudar. Eu preciso de um... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui no monte de neve. Matei um, matei dois, matei três. Os caras tudo olhando. Cada vez que o cara piscava, eu ia matando um. Calma! Olha ali. Ei, matei, é alto, cacete. Segura essa espada aí. Eu ainda não. Eu ainda não achei a lebre do ártico. Preciso catar uma lebre do ártico. Porque eu quero ficar na moda. Porque eu quero ficar na moda. Porque eu quero ficar na moda. Na moda. Ei! É do velho do ártico. Achei que tem um no Brasil na época do cangresso, né, cara? A Brasil podia ter em várias épocas, né, cara? Época da independência também. E... Falando de... Mudando o assunto um pouquinho. Você não tem nenhuma novidade do X aqui no Brasil ou não? Não. Até agora que eu saio. Tá mó silêncio isso. Ninguém fala nada. Tá, tá, tá. Assustador mesmo. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Coisa de novidade no Twitter. Gente, vocês viram o que a Thaís fez no cabelo? Eu vi. Tá show de bola, né? Tá vermelho. Cara, eu não sei. Ela tinha o cabelo... Ela tinha o cabelo virgem, cara. Nunca tinha feito nada no cabelo. Sério? Sério. Não se faz, cara. Estragar um cabelo. Pior é que é, cara. Pior é que quando você começa a usar química no cabelo, ele já não é mais puro. Já começa a dar um monte de bronca, né, cara? Quer dizer, óbvio, não vai dar bronca porque ela usou uma vez. Mas, porra... Não, mas... O que é? O FH tem uma descendência oriental. Será que não muda isso? Ou não? O cabelo de japonês é muito bonito, né? E ele é forte, é grosso. É um cabelo fino. Sim, igual cabelo de índio. É. É uma coisa assim. Nossa, agora apareceu um velho pelado no jogo com saco e pinto de fora. Vai lá, mano. Encara aí. Vai lá, mano. Vai lá, mano. Vai lá, mano. É uma olhada rápida aqui. Não tem burburinho de X, não. Vamos lá. Acabou de aparecer o Morgan Freeman. É Deus? Deve ser. Ele faz o papel de Deus no South Park ou não? Ou depende também? Não, não. Não é o South Park ou não? Ele já fez o papel de Deus duas vezes. South Park tem o Jesus, não sei se não. É. É. Eu me lembro. Cadê a porra da lebre do ártico? Isso aqui. Ah, não. Puta, pior que... Ah, merda. Não acredito. Eu tinha que ter feito um negócio antes de começar essa missão. Se não, eu não vou conseguir uma conquista. Como é que eu falei antes? Perdeu o Playboy. Ah! Foda. Foda. Cadê? Pior que eu fiquei tão ligado nas conquistas e essa não me liguei, cara. Mas você não é uma lebre, você é uma raposa. Mas você não é uma lebre, você é uma raposa. Exatamente. Me mataram. Ah, foda-se. Eu vou tentar matar o Kenny assim mesmo e bora. Ah, foda-se. Eu vou tentar matar o Kenny assim mesmo e bora. Nossa, ele tá tocando uma música, tipo, de mangá japonês agora. Vambora, vambora. Vambora. Quero uma lebre do ático. Quero uma lebre do ático. Ih, caraca, tá brabo de andar aqui cheio de neve. Isso é muita sacanagem lá, parece uma lebre, mano. Lebre. Ah, cê foda-se. Bora, a gente volta aqui depois. Tem que voltar mesmo, a renovação não tá aberta. Tá aberta. Nossa, cara, tá tão fácil esse chefe final, cara, que não tá dando nem graça. Quer dizer, tá no final? Ah, eu tô jogando faz um bom tempo isso aqui, né? Mas não é tão longo o jogo assim. Droga. Nossa, matei já. Bico. Ah, óbvio que vai voltar, né? Voltou como zumbi. Então não era tão fácil, ele só não tinha passado do primeiro momento. Nossa, é, foi foda. Agora tomei um, tomei um tiro e já drenou toda a energia quase. Fogo. 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 Diminuem o vento! Dentro os mordeiros! Fica quase... Voltai cada centímetro de vela! Usar velas! Aliviai os maços! Não ganho nada! Boa! Voltai! Voltai! Levou o estímulo, senhor! Volta! Volta! Vem! Totha todakem o vento! Amarrai e bim! Voltou! Ah, mas já estou ali rodando cara! Now you have grounded! ReARD! Devine todas as veras! volta e pegar o vento! Volta! Volta! Ah, perdoa Oh, merdinha, morre no fundo aí Ah, cansei Tô indo, galera, falou pra vocês Falou Falou, rapaz, rapaz, boa noite Tchau, tchau Ele também é especialista em desvendar a forma secreta Um homem tão hábil que seria muito útil à nossa causa Um homem que devemos receber em nossa ordem Bem, ele é um amigo Mas ele tem o hábito irritante de ser estritamente honesto E não ter nada que se assemelhe à malice Dificulta um pouco ficar mantendo segredos Especialmente quando o cérebro matemático dele é tão bom de desvendar códigos San Antony Ah, é um assentamento Uma renovação, um monte de coisa Vamos embora Um farol Em San Antony tem um farol Para chegar no farol Tem que passar em uma área restrita E aqui tem assassino Aí esse jogo é muito doido Porque nas áreas que tem assassino Você escuta tipo um murmurinho Um burburinho Uma coisa meio sinistra Assim, saca? Como se fosse uma voz endemoninhada Fica 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 Ih, vocês morreram Eu poderia chegar em hora melhor, meu amigo Tá a vozinha Tô murmurando aqui Cara, é muito sinistro, bicho Fica Aqueles filmes de terror Que o cara escuta Uma voz de demo É muito bom assim Fica aquela coisa Já achei Já achei Isso sim É um saque Oh É, tudo é procuro Tem uma subida aqui Rápida E a promoção de semana Será que já tá Promoção de Ah, então tá saindo agora Tá saindo agora já O Overwatch tá Tá na promoção Vai pra quanto? Então, eu tô com o valor em dólar De 60 dólares Foi pra 38 39 De 60 Ó, uma redução de... 20%? De 60 Ó, uma redução de... 75%? Ó, 25% não Pode ser Galera, calma aí Vamos ver lá no Shibok Power É, eu não sei se já saiu Eu tô vendo a notícia direto em inglês Eu não sei se já saiu Mas no Major Nelson? Não, no outro rapaz Que... É, não é o Major Nelson não O site já... O Major Nelson ainda não passou Eu vejo tudo por Twitter Eu tô mais ligado em Twitter Do que... Não, tá Entendo o teu laço É de 10 a 16? Não, né? Não, tá aqui Ah, não Só aqui Só tem até 18 Não é difícil não Só clicar aqui no Twitter E clicar Deus Se eu tivesse clicado com E Por isso Gold Ah Me mataram Não, tá difícil aqui Porque ele acha um monte de coisa O Major Nelson não postou ainda? Não Não Mas o Major Nelson Ele tem... É oficial Não, eu sei que ele é oficial, porra Ele é oficial O Major Nelson Ele tem na barra dele Um canto pra deals with gold Entendeu? As vezes você tem que ir lá olhar Lá no linkzinho Porque não aparece fora Tá lá dentro Não Dele ainda tem 9 horas pra acabar O dessa semana Que tem o XCOM Little Nightmare O print Passar no grupo Não, me dá o link Que é melhor Que aí eu olho É o... Deixa eu ver Microsoft.com Deixa eu ver aqui o link Aqui É loja da Microsoft Ah, tu tá falando Mas só o do... O do... Overwatch, né? Do Overwatch Só o do Overwatch Ah, não, não Só pra ver a promoção toda Não Ainda não saiu todos Não Porque Como eu não tenho interesse No Overwatch O resto O resto Pra mim Pode ser mais interessante Ah, você não chegou a jogar o Team Fortress Não, né? Team Fortress? Isso Qual o Team Fortress? Do Overwatch? O 2 Não Não Team Fortress do... Orange... Orange... Esse nome Não, não Não joguei Tá É o mesmo esquema Um pouco mais simples Que somente Porque é a mesma coisa Caraca, maluco Dá pra tu pular no galho? Ô, fela da puta Porra Que dificuldade Ah, você tá de sacanagem Com a minha cara Não, tá não? Louco Doente Do caralho Eu mando ele subir Ele não sobe Ele subir Ah Tá me estressando Vamos lá Ah 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 Cach Não dá pra não. Eu tô com uma Sniper aqui que não mata nem passarinho, que é tão ruim que é Sniper? Essa é legal, uma arma Nerfada Pensemos Ela tá ali, você tá aqui, você tem que descer pra lá Só que você não sobe né, então Ih, melhor já Vamos ver se é aqui na... Caraca, puta que tá hoje hein Puta que é me páreo Acabou o chiadinho Acabou nada, tem outro ainda Vou ter que entrar nesse quarto Voltei Pra dar a volta, puta que páreo Ô saco Não ia facilitar minha vida não E aí? Fale Joel Fale Joel Fale Joel Então, na loja brasileira Edu, o jogo já tá em promoção Overwatch 230... 250 Caraca Então é... Deve ser 32% 42% Não, 32% ou não? É... 30 e... 30% 30% Você tá pelo aplicativo, Gross? Ou tá pelo.. Nós tá offline? O que foi? Eu tenho que ver Ok O que foi? Deve ter paparazzi procurando Ah Deixa eu reparar Obrigado pela parte que me toca Eu vi pequenininho Não Não estou conseguindo ver Estou conseguindo identificar não Eu boto na bateria que fica pequenininho Ah, eu vi o corpo do He-Man No animador Ah tá Aí tava ele Na camisa mesmo Porque quando coloca Na sua foto Não dá pra ver Porque não aparece a foto grandona Aí quando coloca só o avatar fica pequenininho E o corpo rodando O corpo O corpo Não 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 munição, 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 e o cara caiu aqui em cima tem que se estabacar lá embaixo se ficam praticando tiro-alvo é isso que dá não preste atenção cheguei matei os dois Beleza agora tem, pegar as paradas no mapa, tá tá bom já sei lugar é meu dominei sou foda tá cheguei Chega Chega Uh 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 Ah Uh 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 Um Uh 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 E eu não sei qual é o objetivo aqui, se é mata-mata, acho que é mata-mata É o que seja Puta que pariu O Fernando, depois que você vai fazer uns cooperativos aqui de sobrevivência, o pessoalzinho é foda Você já está fazendo? Estou fazendo Vou entrar então Vê se eu posso entrar Ah, vou sair Então aqui tem 5 ondas, 15 ondas de inimigo ai Deu-me livre Você está fazendo um tutorial, treinamento, como que é? Não O tutorial é mais simbólico mesmo, mas não é para uma Uma degustação do jogo É, o que é ideal é da 15G Se fazer Você fez? Eu não Mas eu ia conquistar Hehehehehe Ah, tá bom, já ouvi, já ouvi Não Por que? Pode mandar meu filho, aqui é 18 Ah tá Não, é porque as vezes o Moacir fica uma semana sumir e a outra ele volta Acho que ele deve se internar e depois ele tem alta né? E fica em tratamento E fica em tratamento Não Não Você tem que fazer assim Porque ali tem não sei o que, conquista tal Aí tem conquista não sei o que ali Mas deixa eu jogar o jogo Não 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 Não, não, porque tem uma conquista assim assim Porque se você Se você abrir um jogo tal, aí tem mil tal, mil pra lá, mil pra cá Rapá, pare com esse troço É um tal de abrir jogo Eles tem medo de abrir jogo, gente Ah, abre o jogo Se ficar Zerado Tem a porcaria de dano, isso é Vai deixar de experimentar o jogo É É ruim de ser O cara é jogar Essa porcaria, você acha que mais atrapalhou a comunidade que jogou? Ah, os caras tudo bem Eu até, tem tempo Você fica fazendo um ranking lá e fica Ah, mas é muita Speed de disputa que não sei o que Tem que, sabe Não pode abrir jogo Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo e Ah, esses caras vivem mesmo A semana passa, não pontuou O outro pontuou E eu tenho que pontuar E Ah Aí eu não pontuei Vou ter que comprar um indiezinho com o mil mole Pra poder fechar e Já que eu ficar assim Eu enlouqueci, mano Desculpa Ah, mas você não joga Você não pega Você não pega Você completa o jogo e não vai atrás Não, eu não vou Eu não tô afim É essa a diferença desses Para assim, quem gosta Tu viu, o Chris tava jogando e saiu conquista Pô, legal, só uma conquista Bacana Pô, legal, só outra conquista Legal Tem outra conquista aqui e tem outra ali Bacana Diferente do cara que não O jogo tem 25 conquistas Conquista tal e ali Conquista tal e lá Porque se eu não fizer a conquista assim assim Porque eu fiquei bolado, rapaz Você pega o pessoal Que jogou aquele inside, né? O cara às vezes tem duas horas de jogo Ou seja, já olhou o tutorial Já foi fazendo tudo Nem sentiu o jogo, gente Não Joga o raio do jogo Depois se quiser fazer conquista Olha o vídeo e Ah, m**** Mas pô Pô, pelo amor de Deus, gente Me parece que tem muitos jogos de moto na promoção dessa semana, hein? Jogo de moto É E tem um jogo também achado de terror Que é Colate Colate Alguma coisa assim Colate É Colate Colate Eu sei qual é Colate É um jogo sobre um caso Verídico Vamos dizer assim Inexplicável Tem um Tem um jogo Não tem Como é que é o nome daquela criatura É alta Com uma cara branca? Palhaço É de Lendo Slender Tem um jogo Palhaço Tem 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 um jogo deles Tem Tem um jogo do Slender Como é que é a história do Slender? Parece que foi visto no parque, né? Se leva a criança embora pra além, né? Sei lá, não Não conheço Não faço nem ideia Já sofreram Agora é o seguinte A Loura do Banheiro Então a Loura do Banheiro e o Diabo do Baile é exclusivo do Brasil, né? Diabo do Baile? Tem isso também? Essa eu não conhecia não, né? Essa desde quando eu me entendo por gente Já me falaram Ah, mas isso aí na tua terra, pô Aqui na minha não tem isso não Aqui não, lá na minha Tem um Tem um rapaz Um moço muito elegante Muito bonito E aí chama uma moça pra dançar no baile Quando encosta nela, ela tem queimadura de tecedural Até o Hermes Renato fez zoeira disso Conheço não, filho de Deus Conheço não, juro pra você, nunca ouviu falar Eu não conheço, não é? Conheço outras Tipo a menina do táxi Não, mas é brasileira? Ou é geral? É, a do táxi Ah, bom, a do táxi que eu conheço Eu já ouvi falar tanto em São Paulo Aqui em Belém também Já ouvi falar Nunca ouvi falar Nunca ouvi falar dessa moça do táxi? Não Não, é Angélica, né? É, quase É uma menina que tá na rua E aí ela pede uma carona E aí ela conversa com um motorista do táxi Geralmente um motorista de táxi E aí ela pede pro cara levar lá no endereço tal E é uma coisa mais ou menos assim Que ela tem que ir lá porque ela tá Precisa chegar lá logo Um babado assim E tá sem dinheiro Que o cara espere que ela vai buscar lá dentro É o cara espera Coisa de motorista Normal, vou esperar o passageiro Vire me pagar Só que ela não vem Não vem, não vem, não vem O cara vai e Bate na casa Né? Ele procurando a Tal da garota do táxi E aí ele fala Olha, eu vim aqui Tô esperando a moça apagar e tal Bereré O cara olha Aqui não tem não Ah não Acabei de deixá-la aqui Ela é assim, assim, assim O cara olha Quem morava aqui assim, assim Morreu faz muito tempo E aí E aí É, essas coisas viram A pegadinha do Santos Só que não é com uma menina Com um cara Com um cara que toma um táxi Vai pra casa Ele vai pegar o dinheiro A taxicista procura O mordomo atende, né? Aí a hora, aí foi assim Esse senhor aí que pegou o táxi Não, mas não é possível Esse meu patrão que morreu Cinco anos atrás Tinha uma foto dele lá pregada na sala É, tô vendo Aí o mordomo sai pra... Aí o mordomo sai e o cara aparece Talvez o Santos é muito ruim, cara Tô pra ver o já que alguém morrer num porra dessa, maluco Morreu esoszego O que é isso? O que é isso? Pode falar quantas vezes pra ele quiser, que é búdico. Agora eu te falo, se o cidadão morre no negócio desse, o que é? Processo. O CBT vai ter que segurar a onda. Mas até que ponto é um pouco combinado? Porque a solução devia achar pesado nessas de terror, né? É assim, você vê que tem gente que saca que é brincadeira e entra na onda. As vezes a pessoa é notificada, vai acontecer alguma coisa aí, pode ser isso, né? Pra poder não fingir. Cara, porque eu vou dizer pra você, tem umas do... Da rede TV que, desculpa, não rola, cara. Porra, o cara vai pra porrada aí, eu vou te bater. Aí você corre atrás do cara. Fala só, sério. Tá me tirando, mano. Tá me tirando, mano. Tá me tirando, mano. Tá me tirando. Pô, tem um vídeo de pegadinha do... Que fica passando no Facebook. Que é o cara vestido de iraniano, que joga uma mala e todo mundo tá correndo. Muito divertido. Eu tô pra ver um desses que ele vai jogar a mala e alguém vai jogar um teco no meio dos cornos dele. Pô, tem uma que nego fala que deu, que foi... Que é verdade, eu não acredito, que é da caixa de correio. Não sei se vocês já ouviram. Não. Não, né? Porque tem um cara dentro da... O cara fica dentro daquelas caixas de correio americana grandona, né? É. E aí o cara vai botar a carta, ele bota a mão e puxa a carta. Aí ele faz isso uma, duas, três, numa sexta vez. Ele põe a mão pra dar um susto no cara, o cara dá dois passos pra trás, puxa uma pistola e larga e chumbo. Na caixa. Aí o nego diz que ele morreu. Ah, que ele morreu porque... Mataram o cara, não sei o quê. Aí eu falei, bom, tá. Não acredito, né? O cara ia fazer isso. Principalmente o cara pra fazer isso. Quem anda armado é um cara totalmente despreparado. O cara sem preparo nenhum pra fazer isso. Pra usar a arma. Mas... Tem uma que eu acho ótima, cara. Que essa é o cara que tenta a pegadinha e toma, né? O cara... Ele tá na varanda de casa, no Halloween. Aí ele tá sentado, fantasiado de... De espantalho, uma coisa assim. Aí o cara vai pegar o doce na mesa do lado dele e ele dá um pulo, né? Ah... Aquele sustão. Vem o negão, mano. O negão meio gordo assim e tal. O negão entra na varanda de jaquetão, né? Quando o negão estica a mão, o cara levanta da cadeira. Ah, cara, o cara arma e dá. Pou! Ele crava o direto dos cornos do cara, bicho. Pof! Lindo. Mas ele é lutador de... Ele é lutador de boxe, cara. Certinho. Ele dá o passinho e dá. Pum! E volta pra guarda. O maluco cai na cadeira, fica meio bobão. Ele... Ele olha assim, tipo... Ih, caraca, bati no campo. Ótima, bicho. Eu falei... Ah, otário. Vai fazer graça. Um... 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 Tem aquela velha que veste no oivo também né, a Ruth não sei o que Cara, a lora do banheiro bicho, depois da lora do banheiro da minha infância cara, que porra nego Eu já vi muita menina não querer ir no banheiro da escola Tu é doido mano, o nego pirava essa porra E o boneco do fofão, a música da Xuxa ao contrário, você pegou isso tudo? Ah, essa coisa de música da Xuxa ao contrário, fala sério Aquilo ali cara, é tipo da coisa, é você escuta o que você quer né Exatamente, é sugestão pura, você escuta o que você quer Aí o cara, ah, é o demônio, o outro escuta o feromônio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É o perfil, todo mundo atrás Ôôôôô É assessão de sacanagem comigo né Ô Bruno, tenta me chamar, tenta me convidar ai para entrar no teu jogo Faz por aqui, pelo jogo mesmo, porque eu coloquei você aqui, mas eu não consegui entrar no seu jogo. Pelo jogo ou pelo perfil? É... vai pelo perfil, aqui acho melhor dentro do jogo. Ah, não tá dando opção. Acho que eu comecei solo, acho que é isso. Hum, pode ser. Pera aí, vou tentar pelo jogo, pera aí. No pause aparece o seu... Ah, acertando ameaçado aí. É, eu tô lá até o grupo, 2 de 8. Isso, porque eu não quero... Y, aceitar. Vamos ver se faz alguma coisa aqui. Tô tentando salvar a senhora, mas a senhora colabora aí, fica quieta aí no teu canto. Você tá no jogo lá? Meu, eu tô na tela principal, ainda. Não entrei em nenhuma arena, não. Por favor, eu tenho mais. Um, mas a senhora colabora aí, não me perdoe. Um, cara vai se faz alguma coisa aqui? Um... Do. Uh... 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 Já estou com a lista aqui, já peguei a lista Quer que eu fale os jogos? Ah tá, pode falar, por favor Vai em reais, vai falar Tá em reais Anoxemia Battlefield 1 e Titanfall 2 Do bando? É, bando Quanto? 209 reais É, tá com o bando Battlefield 1, pacote kit de atalho Atalho, atalho, atalho Sem conto cada Esse do Battlefield? É, Battlefield é 100 conto cada, né? Tá 18 reais, tá com 40% de desconto Não, 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 eu digo o bando Ah, o bando É, o bando sim Sai 100 conto cada Tem vários pacotes aqui do Battlefield Nossa senhora, tô fudido Tem uma porrada Corre, filho, escorre, caralho Tem um joguinho chamado Dex, que eu não faço a menor ideia Eu tenho Far Cry Far Cry 4, Far Cry primal Far Cry Far Cry 4 Mais Far Cry primal Bundle 74 reais Os 3 juntos, cara O 4 E o Far Cry primal O 2 por 74 Ah, tá os 2 juntos Até que tá bacana Eu já tenho o 4 E nem pus a mão ainda O Far Cry O Far Cry 4 Gold Edition Tá 38 reais Nossa pressão Porra, isso tá bom, hein? Far Cry 4 Eu comprei há 2 anos atrás E nem pus a mão, gente Porra Far Cry 4 Season Pass Tá 15 reais Ó, o Far Cry primal Tá 63 E é um jogo bom, hein? Vale a pena Por esse preço tá valendo Vale a pena Eu comprei ele no lançamento Eu joguei ele É muito divertido Deixa eu ver É, o Overwatch 149,50 Ah, vai jogar Ah, fica aí, né? Fica aí, né? É na lista É na lista Tem o Desturge Por 137 Você tá falando O bundle O Far Cry 4 Mais o primal Tá mais compensando esse, né? Por 74 reais Tá falando O Far Cry 4 Gold Edition Tá Pra 38 E o Far Cry primal 63 Esse jogo tá me sacaneado Do 360 É uma porra de jogo Que Não, 360, cara Na boa Não querendo Desfazer da sua bola De chato Não quero, não Então tá bom Cara, teria que ter um jogo Assim, muito Bom Do 360 Pra rolar Uma 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 boa vontade Entendeu? Porque senão É E tem que estar Com bom preço Também Vai ser atrativo Nossa Esse aqui Pra mim É uma fila da vergonha Aqui É uma fila da vergonha É uma fila da vergonha E É uma fila da vergonha Essa porra não acaba tão cedo Ah, caraca, como é que eu vou chegar naquela caixa, mano? O jogo, desgracento Isso é sacanagem, botaram uma caixa que só vai... Ah, só não consegui chegar ali quando ela abrir a renovação Ai, a merda também Ah, tchau Ainda bem que botaram uma caixa, né? Não colocaram um trouxa com um soninho, né? Esse jogo aqui, tem horas que ele te sacaneia legal, cara Tu entra no lugar Mas tu vai ter que voltar depois porque falta um detalhe que tu não consegue fazer Você no jogo? Pô, cara Não, consegui Tô no último chefão da horda aqui Vai jogando aí, tio Vai demorar aqui ainda, a energia tá muito alta Depois só vou por minha filha pra dormir e já volto Já dormi sozinho já Só Só E tem o hábito irritante de ser estritamente honesto E não ter nada que se assemelhe à malícia Dificulta um pouco ficar mantendo segredos Especialmente quando o cérebro matemático dele é tão ruim de dar código Considera-se um aliado, mas cuida o que dizes ao redor dele Ah, compreendido Caçarei um narval Oi, gente, já veio, pegou uma arma Se a Marinha Real capturar o Forte, terá caminho livre até St. Lawrence Então para Quebec e Montreal A maré está virando O General Wolf vai acabar com aquele covarde do Monk Hall Eu estou esperando por isso desde o Forte William Henry Com o fim dessa guerra, finalmente traremos ordem a este maldito continente Temos que precisaremos mais do que isso, amigo Bom, vamos! Vamos lá. 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 É isso. Agora se eu fosse investir em HD, eu investiria num... Ah, esperando. Só que tá... Ainda está muito caro. Foi, foi, Bruno? Foi. Agora foi. O que estava acontecendo aí, Bruno? Eu não sei. Estava dando aviso lá, esperando a mãe entrar. Era ele que não queria que você entrasse na tua fase. Ele fica aí fazendo fechar. Mas então vocês acham que não conseguem se importar? Tá... Caralho... Aham... Tá, 600 reais por 50... É, 600 reais por 50 é um preço bom. Então, eu vou procurar esse anúncio aí no Falo Livre Caralho meu É muita grana 557 80% 70% 79 8 10 10 10 10 11 13 A pira acabou aqui. A pira acabou aqui. Olha lá cara. O terceiro. O terceiro. O terceiro. Eu tinha vontade de saber. uma coisa, quanto duro um pendrive, um SSD, porque sendo uma tecnologia, é sendo uma tecnologia igual a pendrive, nada mais é do que um pendrive gigante, levando em consideração que minha mulher tem um pendrive há quase 16 anos da da Kingston, até hoje normal? 16 anos não, mas ele tem uns 13 anos, o tempo que a gente se conhece. Funciona bom hoje, um giga da Kingston, aquele que era branquinho e marrom, sabe? Tinha uma tampinha, aí vem o nome Kingston do lado, o bichinho funciona até hoje. E ativa aquela... Já ativei. Tem que voltar pro... pro turro. A torrinha? Não, não precisa voltar. A torrinha a gente vai usar mais quando for nave que tiver vindo, aí a gente vai usar ela. Vocês estão jogando o que é mesmo? O Star Wars. O jogo é bonito. E aí o anal de cá mostrou o que fazer para mudar o servidor e eu... Ah, demorou. Vamos voltar a jogar. Ah, 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 ah. Tá nem aqui. Nossa, está com dois pau... Eu... O... Eu... Voltou? Voltou. Voltou. Conexão muito fraca. Bomba de proximidade. Eles são muito fracos com o servidor. O jogo não funciona adequadamente. É, não tá funcionando nada. Eu vou de novo aqui. Fernando. Ih, saiu todo mundo. Tchau. 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 So, Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Ainda caiu. Morreu e ainda caiu. Morreu duas vezes. Repara meu barco. Meu barco ficou só um lixo. Devemos reforçar o Morrigan com esse suprimento. Deixa eu virar aqui. Virou, 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 virou. Não. Vou sair fora. Até mais, galera. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.